Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo galera vou estar mostrando para vocês a como entrar e sair do modo recovery que seria o modo EMUI aqui no seu Huawei Nova 11 Primeiro, vamos tirar a capinha do celular porque às vezes isso dificulta um pouco entrar no modo recovery Apertamos e seguramos o botão de desligar, não soltamos até aparecer as opções de desligar Aqui clicamos em desligar, desligar novamente Depois de 3, 4 segundos que o celular desligou, você vai ligar ele segurando o botão de desligar junto com o botão de volume para cima Segura eles, os dois botões juntos, na hora que o celular vibrar você vai soltar o botão de desligar, tá ok? Não sei por que não está ligando Bom rapaziada, vou fazer o processo aqui de novo porque justamente soltei os botões antes da hora e o celular começou a ligar aqui Enfim, depois de 3, 4 segundos que o celular ligou, aperta o botão de desligar junto com o botão de volume para cima Segura os dois juntos e você vai soltar, na hora que o celular vibrar, para ligar você solta o botão de desligar Na hora que você sentiu que ele vibrou na sua mão, solta o botão de desligar e continua segurando o botão de volume para cima Até o celular entrar aí no modo recovery, tá ok? Não solta, vai entrar agora Solta Aqui agora para você sair daqui, caso vamos supor que você entrou aqui e não sabe voltar para trás Então aqui é a back, volta para trás Para sair agora você clica no botão restart e ele vai sair do modo recovery, tá ok? Caso você não consiga sair, o método mais fácil é clicar no botão de desligar Só que agora junto com o botão de volume para baixo, segura os dois juntos e não solte até o celular desligar a tela Na hora que ele desliga a tela você solta os dois botões que já vai ter forçado o reinício E o seu celular vai sair aí do modo recovery, beleza? Então esse foi o vídeo pessoal, se eu te ajudei não esqueça do like Deixe o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube E se for possível se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo